E aí galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Alô e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a aptidão Concentração das Nornas. E essa aptidão é fantástica galera, mas antes se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e não se esqueça de conferir ao finalzinho desse vídeo a playlist de Assassin's Creed Valhalla que vai estar lá no canal, hein? E aqui na tela de aptidões, podemos ver a aptidão chamada Concentração das Nornas com a seguinte descrição. Lembrando galera que essa melhoria só fica disponível depois que adquirimos as duas partes dessa aptidão. Ou seja, apenas quando a aptidão estiver no nível máximo, que é o nível 2, beleza? E agora eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho da utilização dessa aptidão em combate. Então bora conferir! Essa aptidão é excelente galera, pra estarmos atingindo os pontos fracos dos chefões, por exemplo, né? E é claro que funciona perfeitamente contra outros inimigos também. Com essa aptidão é possível eliminarmos vários inimigos e como eu mencionei, ela vai facilitar pra acertarmos os pontos fracos dos nossos inimigos e deixá-los atordoados e vulneráveis. E também é possível eliminar vários inimigos que estão em um determinado local. Fantástico, né gente? Esse é o mapa da Inglaterra e poderemos utilizar a Mércia como ponto de referência. Bem aqui fica o assentamento e bem abaixo da letra E, de Mércia, nós vamos encontrar a primeira parte da nossa aptidão em Offerhurt. E temos bem próximo a esse local o Rio Aune, pra vocês se localizarem melhor, ok? Já estão sobrevoando o local. Ali fica a igreja central. E mais ao lado tem uma capelinha. E uma barraca bem em frente. E próximo a essa barraca tem uma das saídas desse local. E bem ali vocês podem ver o rio que eu mencionei no mapa. Bem ali está a barraca que eu usei de referência. E nós vamos ter que entrar nessa capelinha ao lado. E tem até essa árvore aqui como segunda referência pra vocês se localizarem melhor. E assim que entrarmos, ao ladinho direito tem um buraco obstruído por uma caixa. E aí é só destruir. Vamos deslizar. Cruzar esse salão. E nesse corredor tem dois caminhos. E nós vamos escolher o caminho à direita, hein? E chegando aqui, logo à esquerda tem uma fenda na parede. Por onde vamos passar. E nossa, quanta tem, gente? E mais à frente já é possível ver o livro de aprendizado. Então vamos coletá-lo. E prontinho! Bora ir atrás da segunda parte dessa aptidão, galera. E novamente no mapa da Inglaterra, utilizando a Mércia como referência. Bem aqui fica o assentamento. E subindo nessa região à direita, em Lincolnshire, vamos encontrar a segunda parte da aptidão no castelo de Bolinbrock. Já estou sobrevoando o local e a aptidão vai estar dentro daquele castelo principal. Mas para chegar até lá, será necessário passar por todo esse trajeto. E olha só, é bem trabalhoso. Ou vocês poderão estar utilizando outro caminhozinho, que eu já vou mostrar para vocês. Que é esse aqui. Vocês vão partir da entrada, vão vir para o lado direito, coladinho no muro. E ali vai ter uma junção para vocês escalarem o muro. Bem ali tem uma ponte elevada. E vai ter uma brechinha aqui, que vocês vão poder usar para subir pelo muro, hein? Sem precisar passar por todo aquele primeiro trajeto. Muito melhor, não é mesmo? Aquela é a brechinha que eu mencionei. E vocês podem ver que o castelo é todo cercado por aquelas toras de madeira, para não conseguirmos escalar. E em cima ele é cercado por madeirinhas. Então não é possível passar. Então olha só, essa brecha facilita muito. E vocês podem estar entrando pela porta central mesmo. Vamos subir aqui nessa escadaria. E entrar nessa área tem vários inimigos, mas eu já os eliminei. E bem aqui ao lado esquerdo, já podemos ver ao fundo o livro de aprendizado. Então vamos lá coletá-lo. E prontinho, já adquirimos a aptidão, concentração das nornas. Então é isso aí, galera. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com a galera. Me siga nas redes sociais. E não se esqueça de conferir a playlist de Assassin's Creed Valhalla, que vai estar lá no canal. E o link vai estar na descrição desse vídeo, ok? Um beijo e bom jogo, galera!